Brasília vai receber nos próximos dias 16 e 17 deste mês o maior movimento de trabalhadoras rurais organizadas da América Latina, a Marcha das Margaridas. A repórter Angélica Coronel está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre a reunião que aconteceu hoje com o governo. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A lista de reivindicações da Marcha das Margaridas tem 158 pontos. Entre eles, dobrar o orçamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, mais participação delas no mercado político, no cenário político e programas de saúde da mulher. Elas também querem mais programas de enfrentamento à violência no campo e creches no meio rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, disse que algumas dessas reivindicações já estão incluídas no plano safra. A expectativa é que 70 mil mulheres venham até Brasília na próxima quarta-feira. A coordenação da marcha espera as respostas da presidenta Dilma num pronunciamento que deve ser feito na marcha.